Alô, 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 patrulha, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, porque estou trabalhando, estou de pé e as vendas estão aquecendo, glória a Deus, porque eu já estava assim agoniada com o paradeiro, mas para honra e glória do Senhor Jesus, né, porque tudo é no tempo dele, e enfim, chegou o nosso tempo, né, isso meninas, crocheteiras aí, afiar as agulhas e vamos que vamos, porque a hora é essa, e também a hora é essa de comprar material, né, isso aí, porque nós precisamos do material para trabalhar, e confesso para vocês, meninas, um segredinho aqui, depois de gostar, amar fazer o crochê, a segunda coisa é comprar material para fazer crochê, amo, 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 meninas, para eu entrar na chupi, para comprar uma coisa para mim ou para casa, é muito difícil, entendeu, muito difícil mesmo, mas quando é crochê, quando é material, vixe, gente, material para trabalhar é comigo mesmo, e estou passando aqui para mostrar para vocês essa comprinha que chegou, vocês acreditam, meninas, que tem dois dias que chegou essas compras, chegou uma parte de um dia, depois chegou a outra no outro, e hoje chegou essas, esses paninhos de prato, e só agora que eu vim abrir aqui, para mostrar para vocês, nem fui lá ainda na chupi, ainda da baixa, nem nada, devido a correria, que graças a Deus está grande e Deus é fiel, pois, meninas, eu sei que vocês gostam, não é assim como eu gosto, eu sei que vocês também gostam, de vídeo de comprinhas e indicações, porque esse barbante foi indicação, através daqui do YouTube, comprei a primeira vez, gostei, já comprei a terceira vez, já que eu compro dele, entendeu, os panos de prato também, entendeu, aqui tem de dois modelos, tem esse e tem o da sainha, das bonequinhas, para colocar as sainhas, vou abrir aqui tudo aqui junto com vocês, só fiz tirar do pacote e jogar aqui, entendeu, então, primeiro vamos ver aqui os barbantes, dois, peguei esse azul turquesa, né, crochética, número seis, muito lindo, porque eu tenho ele ali do BB número oito, que é a pedido da cliente, e eu estava precisando do azul turquesa número seis, pedi, agora temos aqui o azul royal também, que eu estava precisando, porque eu tenho um azul royal aqui, mas ele está muito, muito feinho, aqui está um pouco escuro, né, meninas, mas é o que temos para hoje, vocês relevem aí, é, então, está assim, esse azul royal, gostei, simbora que eu gostei da crochética, é um quilo, entendeu, já é a terceira vez que eu compro na mesma loja, e agora, aqui, um que eu tinha eles, tenho ele ali só no número oito, que eu fiz um tapete de, daqueles dos hexágonos, e sobrou ali um pouco do número oito, o seis ainda não tinha, como eu tenho ali o, os seis lilás, eu falei, não, tenho que fazer um, um jogo, o roxo com o lilás, né, fica muito bonito, e eu tenho também o, esse daqui, ó, que já foi de outra compra, aqui, ó, é uma combinação, beleza, deixa eu pegar aqui o lilásinho para vocês verem, aqui, olha, tenho aqui esse lilás, então, eu pensei, não, o que está me faltando agora é o roxo, aí, peguei esse roxo berinjela, né, vai ficar uma combinação linda, né, meninas, olha, esse aqui, depois de jogar o verdinho, olha que lindo, não é isso? Vai ficar muito lindo, pronto, esse daqui é da B&B, aqui já compra, já, já tem tempo que eu fiz essa compra, eu também gosto da B&B, mas só que a B&B está vindo muito fino, entendeu? Ele é ótimo de se trabalhar, por isso que o azul turquesa que a cliente me pediu, eu nem, eu nem comprei o, o número seis, eu já comprei esse aqui, ó, o número oito, da B&B, olha, porque estava muito fino, a B&B, número seis, está muito fino, fino, aí eu optei em comprar o número oito, B&B, aí já é a crochete que eu peguei o número seis, então, aqui temos esse roxo, é isso, aqui já é compra antiga, e eu gostei de trabalhar com o B&B mesclado, né, aí temos esse aqui, ó, esse é um, acho que é chocolate, é algo assim, tipo um café com leite, nunca tinha usado ele, esse aqui também, o amarelo, o amarelo com marrom, que eles não tem o nome da cor, não, só é o, o número, aqui, cor oitenta e cinco, e a cor oitenta e três, né, esse amarelo também com marrom, eu não tinha usado ele ainda, eu gostei de fazer ele, né, porque o barroco é bom, gente, mas pra gente vender agora os tapetes com, que eu tô querendo fazer agora uma produção, tipo aquele rosa, que eu mostrei a vocês, esses joguinhos assim, eu quero fazer mais, um preço mais em conta, né, pra vender até no atacado, então, eu prefiro usar esse daqui, aí é a cor cinquenta e três, esse amarelo aqui, eu já tenho ele, eu já usei ele, aí tornei comprar, e uma cor que eu ainda não tinha, e como eu tenho bastante barbante cinza e chumbo, então, eu peguei o rosa com o cinza, que é a cor vinte e cinco, tá certo? Então, esses foram os barbantes, agora vamos aqui para os panos de prato, os panos de prato, meninas, eu peguei em dois modelos, viu, eu peguei por indicação lá do canal da Erika, Erika Crochê e Barbante, né, é, é, Erika, é, aqui, ó, tô abrindo aqui junto com vocês, não vi nada ainda, porque minha correria tá muito grande, olha, esses assim, pé de galinha, é isso, o pé de galinha, gostei, eles é da, ai, textil LH Carvalho, textil LH Carvalho, o legítimo pano Tati, gostei, vem essa estampa, né, desse ferro antigo, com essas flores, deixa eu passar aqui para vocês, ó, que bonitinho, meninas, os gatinhos, eu já gosto de assistir vídeos de comprinhas, porque aí, ó, as meninas vão passando, né, e a gente vai se orientando que deve comprar ou não, e foi assim que eu fiz, foi lá do canal da Erika, um beijo para ela, se ela estiver me assistindo, né, e agradeço muito, ó, aqui, ó, o gatinho, ai, meninas, tudo hoje para fazê-lo com essa produção de pano de prato, porque chega agora dezembro, o pessoal procura muito, presentinho de amiga secreta, lembrancinha da família, né, que é presenteada, uma lembrancinha, uma família, ó, como tá lindo, ó, os passarinhos com a girafinha, lindo, 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 vocês estão vendo aí direitinho, né, meninas, assim, ó, agora vamos para o próximo, eu pedi 10, foi 10 de cada, foi, 10 desse, 10 da boneca para colocar a sainha, a sainha nunca fiz, viu, gente, vou começar agora, através lá de indicação da nossa amiga Nath, então, olha o filtro, olha que lindo esse filtro com bule, gente, que lindo, amei, 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 já sabe que eu vou fazer outra compra, depois que eu arrumar esses, que eu tenho um pouco ali ainda do ano passado, alguns que eu comprei até aqui em minha cidade, ó, que Deus nos conceda um dia de paz e alegrias, lindo para você, eita, coisa linda, lindo dia ao dia formado aqui, tá vendo, meninas, ó, decorações com as borboletas, lindo, lindo da menininha, ai, quero fazer, agora eu quero fazer um modelo só de bico, viu, meninas, não quero ficar como eu fazia antes, não, ai, meu Deus, o pessoal antigamente me comprava no atacado, eita, gente, 20, 30 panos de prato, eu saía pesquisando bico naquele canal Merda Artes da Cata, eu já fiz tanto paninho de prato de lá, biquinho de lá, olha, meninas, os meninos, brincando na chuva, o menino e a menina, os netinhos de vovó, lindo, passando aqui rapidinho, olha, a taça e o vaso, é isso, lindo com as uvas, ai, que bonitinho, ai, que lindinha, amei, olha, já pensou um biquinho rosinha aqui, um rosinha, um lilásinho, ai, gente, vai ficar tudo lindo, lindo, muito lindo mesmo, e eu tô querendo fazer, meninas, uns com o modelo tulipa, eu amei aquele modelo tulipa nos paninhos de prato, eu vou ver se eles não ficar muito, não gastar muito, eu acho que não gastar muito, não, no paninho de prato, não, e não for demorado, eu acho que eu vou fazer eles, ou então, que eu vi lá no da Josi de Paula, que ela fez lá com o Artes da Cata, olha a galinha, olha, tá melhor, né, pra vocês, a galinhazinha de chapéu, ai, um biquinho aqui preto com branco, já, já tô, acho que já fico imaginando, já fico pensando nas linhas que eu tenho, jogar um bico ali preto com branco, e aqui, um cesto viradinho assim, com as frutas, e com esse, como é, com esse azulejo, acho que é português, né, tipo assim, tipo um azulejo português, eu acho, né, meninas, não sei, gostei, já gostei, agora vamos a esses aqui de bonecas, pelo que eu tô vendo aqui, parece que botaram dois de cada, nunca fiz essas sainhas, viu, meninas, eu tenho bastante linha ali, é, é aquela linha polipropileno, eu tenho bastante delas ali, eu vou olhar lá no canal da Nath, que ela dá cada ideia, assim, maravilhosa, olha, a menina aí com vermelho, ai, um bico aqui vermelho, aí, são iguais, eles já mandaram juntos, é grande, viu, meninas, meu, olha, é grande, 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 amei o tamanho, olha, nova era têxtil, pano de copa, 50 por 73, olha como é grande, meu Deus, bem que as meninas falaram lá nos comentários, porque quando eu vou comprar, eu olho lá nos comentários, é isso, aqui, ó, esse daqui, a medida dele é menor, esse daqui é 41 por 66, entendeu, é menor, o daqui já é 45, ó, meu Deus, não, 50 por 73, menino, que coisa linda, ai, meu Deus, ótimo, 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 pra cobrir fogão, pra cobrir o alimento na mesa, pra cobrir, ai, que lindo, lindo, pra colocar no, 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 no porta pano de prato, né, fazer os kitzinhos, o porta pano de prato com, com, com o paninho de prato, junto, ai, gente, deixa eu ver aqui qual o próximo, mais um, igual, né, igual, é, mais um, igual, mais um, igual, três iguais, três vermelho, aqui, tô vendo amarelo, ai, meu Deus, amarelo, rosa, ai, gente, eu queria ter tantas mãos pra fazer tudo, olha, que lindinha, já pensou, depois que colocar a sainha aqui, olha, que lindo, ai, vou trazer tudo, mostrar pra vocês, tudinho, vou mostrar pra vocês, meu Deus, olha o rosa, rosa, ai, que rosa, né, é um lindo, 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 muito lindo, ai, gente, amei, amei, eu faço pano de prato de vários modelos, eu tenho pano de prato pintado, eu tenho pano de prato daquele comum, que vem as frasezinhas bíblicas, esse também amarelo, então, foram um, um rosa, menina, aqui tem o quê? Três vermelho, dois amarelo, um rosa, agora aqui é o quê? Vermelho, aqui já é outra menina, e elas, é, o rostinho delas, esses daqui são iguais, o vermelho, rosa e amarelo igual, agora essa daqui já é uma morena, olha, olha, que linda, 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 vermelho também, eu gosto porque o pessoal gosta mais de pano de prato com biquinho vermelho, eu não sei porquê, né, mas olha que lindo, amei, grande, gente, enorme, esses panos de prato, ai, que maravilha, ai, Deus, olha essa daqui, ai, que show, 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 olha pra essa black, olha que verde lindo, olha que verde bandeira, ai, eu já tenho ali uma linha Bella Fashion, um verde bandeira, lindo, lindo, vou jogar aqui, eu também tenho o de polipropileno, também verde, ai, que coisa linda, ai, meu Deus, mas acho que eu vou botar o Bella Fashion que eu tenho ali, um verde lindo, porque um pano desse não vai ficar usando assim, enxugando o prato, né, vai pra decorar, porque vem o vestidinho, então eu posso colocar uma linha de algodão, porque ela não vai colocar no alvejante, né, na que boa, então pode ser, porque eu explico pra cliente, né, o de, o fio de polipropileno, eles podem levar o alvejante, mas esse daqui, né, hoje em dia a gente tá fazendo muita misturinha aí com bicarbonato, com vinagre, ó, essa lilaizinha, ó, é, amei também, amei, 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 amei todos, glória a Deus, obrigada, Senhor, obrigada, que veio tudo da forma que eu imaginava. Pronto, meninas, eu agora, a única comprinha, assim, que eu quero fazer, que está em meus planos, só é umas chuchinhas de cabelo, porque eu quero fazer brinde pra minhas clientes. Deixa eu ver se tá certa aqui a conta, eu tô contando tudo aqui com vocês, meninas, tô dizendo pra vocês que chegou e eu não abri desde ontem, já tem dois dias que tá aqui no ateliê, eu só mutuando ali, eu falei, não, agora eu vou gravar esse vídeo junto com elas. Dois, com mais dois aqui, quatro, esse rosinha, cinco, dois amarelos, sete, três vermelhos, dez. Vamos ao outro pé de galinha, o famosinho pé de galinha. Temos esse da frutinha, esse da galinha da Angola, né, sei lá como é que chama, acho que é, não, a galinha da Angola, acho que é a outra. É a outra, hein, eu chamo aqui, chama de saqué. Olha, que lindinho, ah, quando eu vi a Erika mostrando lá esses paninhos de prato, eu amei. Olha, olha as criancinhas dançando na chuva. Aqui eu posso fazer azul, aqui eu posso fazer vermelho, amarelo, roxinho, ai gente, quantas opções, olha. O guarda-chuva bem colorido, eita glória a Deus. Aqui com as tulipinhas também vai ficar lindo, entendeu? O verdinho depois vem, ó, alguma dessas cores aí eu coloco nas tulipas. Ai meu Deus, que show. Essa frase aqui também tá muito linda, ó. Que Deus nos conceda um dia de paz e, dia de paz e alegrias. Aí vem, lindo dia pra você. Ai, bem bolado, amei. Amei. Olha, gente, esse filtro. Ai meu Deus, eu fico namorando. Olha esse bule bem antigo, do tempo de vovó. O filtro. A água nesse filtro é mais gostosa do que a água mineral. Tenho a saudade desse filtro, mas esse filtro hoje tá custando oi da cara. Olha, a girafinha olhando pros passarinhos. Olha, que coisa linda, gente. É muito lindo. Olha, e esse gato. Olha, que show. Que show. Não sei se eu vou botar um cinza aqui. Ai, gente, que lindo, 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 lindo. Né? E é o pé de galinha, né? Aqui é esse ferro antigo, né, gente? Quem aí é desse tempo que passava ferro? Minha mãe passava muita roupa com esse ferro. Colocava brasa, né? Tempos difíceis, né, menina? E hoje ainda nós nos queixamos de tanta coisa. E o tempo já foi tão difícil pra nossos antepassados. Ai, meu Deus. Lembrei quando eu fui a São Paulo, que eu fui lá no Museu do Ipiranga. Aí eu fui lá, a gente vendo lá. E tem uma parte lá que tem as antiguidades. Gente, é muita coisa, assim, linda. Pronto, meninas. O que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui nesse vídeo são as minhas comprinhas que chegaram agora. E eu espero que eu não precise comprar mais nada esse ano. Que eu produza bastante ainda, mas com todo o material que eu tenho aqui. Porque, gente, tem muita coisa, muita coisa. Uma hora ainda eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês. Mas eu não tenho patrocínio, não, viu? É tudo na ralação, mas eu ralo e eu abro mão de comprar qualquer coisa pra mim pra comprar meus materiais. Entendeu? Não sendo alimento, né? Nenhum remédio, a medicação, mas coisas supérfluas eu abro mão, sim, de comprar pra mim e comprar cada pecinha dessa aqui, ó. Porque tanto que eu sonhei, sabe? Tanto que eu sonhei com isso aqui, quando eu comecei fazendo crochê. Eu, tanto que eu sonhei com barbante, em ter todas as cores, assim. Ainda tem muita coisa ainda que eu desejo ter. Mas é tudo no seu tempo, né? Esse, o fio dourado mesmo, o encanto, misericórdia. Eu ficava, oh, meu Deus, um dia ainda vou ter condição de comprar. Hoje, quando teve uma promoção no Shopee, eu churro o pacote com seis. Comprei. Glória a Deus. Foi o ano passado que eu comprei. Mas eu só uso ele, assim, em peças mesmo, que valham a pena. Entendeu? Que eu sei que o cliente vai dar aquele preço, porque o encanto, vocês sabem que é caro, né? Então, como eu tenho de outras marcas, eu vou usando outras marcas e vou deixando o encanto. Mas ainda tenho ele ali, do ano passado, porque eu procuro usar o fio de polipropileno. Ou então, outro que foi da B&B, um fio dourado que eu comprei na B&B também. E assim foi, né, meninas? Então, vamos encerrar esse vídeo e vamos deixar aqui, né? Vamos falar aqui a nossa palavrinha abençoada. Ai, gente, eu amo. Amo ler a palavra, sabe? Eu sinto o fortalecimento que vem assim do alto, sabe? Eu posso estar fraca como for. Olha pra que que bem só é. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10. Medite nessa palavra. Busca no Senhor. Busca forças no Senhor. Não sei com as lutas que você tem enfrentado, mas... Olha o que ele manda te dizer, ó. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Sabe como? Quando você tem aliança com Deus. Tá certo? Então, busca no Pai forças que ele vai te dar. E hoje eu já li meu pão diário. E vamos pra semente de otimismo. Eu amo esse livrinho, gente. Se eu disser pra vocês que foi uma colega minha. Ela tava de mudança. E algumas coisas que ela tirou da casa pra jogar fora. Aí tava lá. Cheguei lá na casa dela, tava lá pra jogar fora. Eu falei, não. Esse daqui mesmo, não. Eu amo leitura. Amo leitura. E peguei esse livro, ó. Novinho, olha. Novinho, novinho, novinho. E tá aqui comigo já há um bom tempo. Vamos abrir aqui. Vamos ver qual é a palavra de otimismo hoje. Você está no caminho certo. Quando já não nos sentimos felizes. Quando o que nos rodeia já não nos satisfaz. E sentimos a falta de algo mais. De nada vale ficar parado se lamentando. Ou simplesmente ficar sonhando com a mudança. Ou o surgimento de novas oportunidades. A atitude certa é ir procurar, correr atrás e fazer por acontecer. Por isso, se está pensando em buscar novas oportunidades. Não hesite e vá. Não perca tempo. Agarre a vida e invista em você. Seja determinado no cumprimento dos seus objetivos. Você está esperando o quê? Vá. Siga. Fé no Pai. E segue adiante. E é como eu sempre digo. Tu coloca o pé que o Senhor Jesus vem de lá e coloca o chão. Entendeu? E ele te direciona. Ele te capacita. Ele te mostra o caminho certo. Entendeu? Desde quando você se lança. Você busca nele. Dobra teu joelho. Busca nele. Eu estou falando isso aqui para vocês, gente. Porque eu já tive várias experiências com Deus. Já tive várias e várias experiências. E creio que mais experiências eu vou ter ainda. Porque eu já tive muita resposta, assim, ó. Dos céus, assim, ó. De dobrar meu joelho e apresentar aquele problema, aquela causa ali a Deus. E Deus vem de lá e opera. E às vezes você pode estar pensando assim, ah, está demorando, está demorando. Eu estou falando. Estou orando, estou clamando, estou pedindo a Deus e nada. Mas persevera na tua luta, porque tudo é no tempo dele. Quando chegar a bênção, aí você vai entender. Entendeu? Porque já teve ocasiões, assim, em minha vida, de eu ficar, assim, pensando, meu Deus. Por que não está acontecendo? Por que não está acontecendo? E quando aconteceu, Deus me mostrou. Está vendo aí, filha? Porque foi que não aconteceu. É isso aí. Então, meninas, vamos parando por aqui. Porque o vídeo já está ficando muito longo. E muito obrigada. Obrigada às meninas que estão aí se inscrevendo, estão me dando uma força. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Certo? Vocês que se inscrevem, que curtem, que assistem meus vídeos, que deixam passar os comerciais. Ô, gente, que ajuda maravilhosa, gente. Vocês estão me ajudando bastante. Que Deus derrame bênçãos dos céus sobre a vida de vocês, a família de vocês. Que dê saúde, paz, união. E que não deixe faltar alimento na tua mesa. Tá ligado, minha irmã? Meu irmão? Patrulha. Já foi, viu? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Tchau. Cheiro no coração. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.